Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, Tecido Epitelial, voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médico, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre camadas da pele 2, DERME. Então pessoal, a DERME é a camada intermediária da pele, localizada logo abaixo da EPIDERME. Então a DERME está localizada abaixo da EPIDERME e ela é responsável por cerca de 90% da espessura cutânea. Então por mais que ela seja uma camada intermediária, ela é responsável por cerca de 90% da espessura cutânea do nosso organismo. Substâncias como o colágeno e a elastina, que conferem elasticidade à pele, estão aqui localizadas. Então a elasticidade da pele, pessoal, é encontrada nessa camada de célula, que é a DERME. Então a DERME, nela se localiza a elasticidade de toda a nossa pele. E nessa camada, que o padrão predominante de fibras de colágeno determina a tensão característica e as rugas da pele. Então pessoal, a partir do tempo, nós vamos ficando mais velho, nosso organismo também envelhece e ele começa a diminuir o ritmo de mitoses para gerar novas células. Então pode acabar causando isso, causando rugas, e tensões características que são as rugas mesmas e outra coisa, pessoal. E essas rugas, elas são localizadas e dão essa característica por causa desse colágeno que é dado na camada da DERME. A DERME, então, ela é subdividida em duas camadas, pessoal, duas. A camada papilar, em contato com a epiderme, formando por tecido conjuntivo frouxo, e a camada reticular, constituída por tecido conjuntivo denso, não modelado, onde predominam as fibras de colágeno da pele. Então, pessoal, a DERME, ela pode ser dividida em duas. E essa subdivisão dela é a camada papilar e também a camada reticular, ok? Então a gente tem aqui uma imagem de que a gente consegue ver a epiderme, que é a camada bem superficial, e a gente consegue ver a DERME. Olha uma diferença entre a DERME e a EPIDERME que a gente pode observar nesse esquema aqui. A EPIDERME não possui vasos sanguíneos, já a DERME possui vasos sanguíneos. Na DERME, que se localiza os vasos sanguíneos, que nutre a EPIDERME, vasos linfáticos e também os nervosos, e os órgãos sensoriais a eles associados. Lembra, pessoal, que na EPIDERME nós não temos, na EPIDERME nós não temos o que? Vasos sanguíneos. Então, como que ele é irrigado? Ele é irrigado através dos vasos sanguíneos encontrados na DERME. Essa camada ainda é formada por tecido conjuntivo, tá? E está situada logo abaixo da nossa, então, o EPIDERME, como a gente consegue observar aqui na imagem, olha. Ela está localizada bem abaixo da EPIDERME, a DERME. E a DERME apresenta fibra de colágeno e sustenta a EPIDERME. Na DERME também estão as raízes dos pelos e as glândulas sudoríplas e sebáceas, pessoal. A gente pode analisar aqui, que aqui a gente tem uma glândula sudorípla, que é essa aqui, tá ok? Aí a gente também tem o folículo piloso. A gente também consegue observar as artérias e as veias, que são esses parecendo tubos de água vermelho e azul. Aqui a gente também consegue identificar o corpúsculo do tato, bem aqui em cima. A gente consegue também observar mais o que aqui? As glândulas sebáceas, que é perto do folículo piloso. A gente encontra o que mais também? Há terminações nervosas livres nessa região. Então, pessoal, nesse esquema a gente encontra muita coisa. Lembrando que a DERME, ela apresenta receptores sensoriais também, pessoal. E que esses receptores sensoriais táteis, ele dá a percepção de sensações táteis, dolorosas, de calor, de pressão, de movimento e de tração. Então, pessoal, é bom saber disso fixado, que a DERME apresenta esses receptores sensoriais e por meio dos quais eles percebem as sensações táteis, dolorosas, de calor, de pressão e movimento de tração. Ok, pessoal? E é um tecido conjuntivo frouxo ou adiposo, que faz conexão entre a DERME e a fássica muscular. E a camada de tecido adiposo é a variação variável de pessoa a pessoa. Então, aqui a gente tem as células adiposas, pra vocês olharem como exemplo, tá ok? O núcleo das células adiposas, reserva de lipídios, que é esse amarelo. A gente tem um esquema aqui de tecido de cores adiposas, lembrando que as cores são fantasias. Essa imagem foi tirada do livro da Sônia Lopes, chamada de Bio, volume único 2004. Então, aqui a gente tem as células adiposas, tá? As células adiposas são todos esses círculos menores aqui. E o núcleo das células são esses azulzinhos e a reserva de lipídio encontrada nessas células. E quais são as funções da DERME, então? A DERME não é uma camada formada de tecido conjuntivo e está situada logo abaixo da epiderme. Então, a DERME apresenta fibras de colagem e sustentação, que sustenta também a epiderme. Então, qual que é a função, então, da DERME? A função da DERME é o reservatório energético, isolante térmico, modelo superficial corporal, absorção de choques e fixação dos órgãos. Então, todas essas são funções da DERME. Vamos lá de novo? Reservatório energético, isolante térmico, modelo superfície corporal, absorve choques e fixação dos órgãos. Então, essa é a função da nossa DERME. Além disso, a gente tem as camadas areolar, que é a superfície adipácitos, globulares e volumosos e numerosos e dedicados vasos, delicados vasos. A gente tem a lâmina fibrosa, que separa a camada areolar da lamelar. E a lamelar, que é mais profunda, que aumenta da espessura com ganho de peso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá, hein?